Florzinha, a gente vai agora mais fundo. Eu quero saber um pouco mais. De onde veio a flor? De onde surgiu a flor? De onde nasceu essa flor maravilhosa que o Brasil ama? Ó, eu também amo o Brasil. Foi assim, minha mãe era atriz. Então, meu pai era o iluminador. Casaram-se. Só que naqueles tempos eram difíceis. Então minha mãe sempre gostou de arte, música. Ok, eu cresci ouvindo música, eu tava ligada a isso. Aí meu avô veio pro Brasil e ganhou um carro no Bau da Felicidade. Ai, que tudo! Eu era muito pequenininha, fui eu e aí eles com o abuelo recebeu o carro, né? Aí ele ganhou o carro e eu fui lá com ele receber. Eu era muito pequena. Eles davam café todo mundo. Até isso, o carro eu tava no mau humor. Eu lembro disso. Eu lembro do meu cansaço, que ele ia embora. Aí falaram, o Silvio Santos tá vindo, desce do carro. Aí eu tive que descer, né? Porque a gente é criança. Na hora que eu fiz assim, eu vi o Silvio Santos e eu... Ficou encantada. Eu me apaixonei por aquele sorriso. Ele... E aquele homem, aquele homem... Eu lembro até agora. E assim, eu olho pra cima e eu até me controlo pra não me emocionar. Porque eu lembro do sentimento que eu tive. Eu...